Minha mente Alva e Ômega, um Deus que anda do futuro ao passado Entrou no tempo e na cruz se fez escravo Intermináveis horas, meu Jesus sofreu ali calado Ele trocou sua coroa de glória pelo espinho E o leão se fez um mundo cordeirinho E o criador se fez o réu da criação E quem sou eu pra compreender da mão e da profundidade O verbo vivo, majestade, se fez carne Pra padecer pelo pecado que era meu Ele venceu O Seu reino é pra sempre Glória a Deus De eternidade em eternidade Eu cantarei que só Tu és, Senhor O Rei venceu O Seu reino é pra sempre Glória a Deus De eternidade em eternidade Eu cantarei que só Tu és, Senhor Santo Santo É o Cordeiro que venceu 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 O Seu reino é pra sempre Glória a Deus De eternidade em eternidade Eu cantarei que só Tu és, Senhor É o Cordeiro que venceu 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 Santo É o Cordeiro que venceu O Cordeiro que venceu O Cordeiro que venceu